Minha filha, o céu é o limite. Você vai inventar uma ração que você quiser. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Meninas, pra esse trabalho, vocês vão precisar de um chinelo, qualquer que você tenha aqui na sua casa. Esse que eu tô usando, ele é novo, tá? Ele custou 10 reais. Mas você pode usar o que você já tem aí, que você não usa mais, certo? Uma tesoura pra você poder cortar as tiras do chinelo. Uma joelheira, sabe joelheira de colocar em uniforme de criança? Joelheira, gente. Você compra em loja de aviamentos e etc. E uma cola dessa daqui. Pode ser dessa e... Na verdade, eu só usei dessa, que é a Super Bonder, né? A Tech Bond, que é aquela instantânea. Então, não sei dizer pra vocês se outra dá certo. E a gente vai precisar também de malha. Isso que eu tô usando aqui é malha mesmo, tá? Mas pode ser fio de malha também. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente vai fazer é cortar essa tira. Bom, gente, então vamos começar. Eu já comecei cortando aqui a tira. Deixar bem cortadinha. Então, a gente tira isso aqui, tira fora dos dois. Pra começar, eu tenho essas sobrinhas de tecido aqui, tá? Eu posso usar essa sobrinha de tecido, né? E eu posso usar meu fio de malha também. Eu vou usar essa sobrinha aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte, ó. Preste bem atenção no que eu vou fazer, que você vai fazer igual aí na sua casa. Ó, isso aqui, eu vou dar um nozinho. Desse jeito aqui. Vai ficar bem... Esse tecido aqui, ele é bem reforçadinho, ó. Então, eu vou ter isso aqui. E isso aqui, eu vou colocar aqui dentro, ó. Eu vou pegar com o auxílio da minha tesoura e vou enfiar aqui dentro. E ele vai ficar com essa alcinha aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer pra todas essas... Esses buraquinhos aqui, ó. Tá? Eu vou fazer o meu e eu já volto aqui pra gente dar continuidade no nosso trabalho. Já cortei pra todos, olha. E o mesmo que a gente fez com essa daqui, a gente vai fazer com todas. Então, eu vou fazer um nozinho aqui, ó. Bem bonitinho. E bem reforçadinho. Pra colocar em todas as... Todos os buraquinhos do chinelo. Agora, é só colocar cada um no seu devido lugar. Agora, que já tá colocado em todas as partes, eu tenho que cortar bem rentezinho aqui, ó. Desse jeito aqui. Agora, essas partes aqui, você vai ter que colocar dentro do chinelo o máximo que você conseguir, assim. Porque agora a gente vai tampar isso daqui. Isso daqui tem que tá, pelo menos, não tão assim... Como que eu posso dizer? Não tão relevo, né? Ó. E eu vou fazer isso com todos. Ó. Já tá praticamente todos eles enfiadinho pra dentro, sem relevo. Agora, chegou a hora da gente colocar uma proteção aqui, pra não ficar raspando no chão. Eu vou usar essa joelheira aqui, tá? Então, eu vou cortar uns pedaços aqui, assim, pra que eu possa colocar aqui. Eu vou fazer em formato de quadradinho mesmo. E tá bom. Ó. Desse jeito aqui. Tá? Quadradinhos cortadinhos. Agora, a gente vai ter que colar aqui. Eu já fiz uma vez com essa cola e deu super certo. Então, é só passar aqui em volta e colar. Tá? 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 Agora, minha gente, agora o céu é o limite pra sua criatividade. Você tem aqui uma base prontinha pra você usar qualquer tipo de amarração e qualquer cor de sandália. Eu vou mostrar pra vocês algumas formas de amarrar aqui com essa base. Mas aí, pra você, minha filha, o céu é o limite. Você vai inventar a amarração que você quiser. E se você quiser, postar lá no Instagram, pode me marcar que eu vou lá dar um like no seu, nas suas amarrações. Vamos ver, então, como que vai ficar? Vem! Gente, então, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui dois metros dessa fita aqui. É fio de malha, tá? Ó, esse daqui é um pouco fino, deve ter uns cinco centímetros. E esse daqui é a mesma coisa, só que um pouco mais grosso, ó. Aqui deve ter uns quase dez centímetros, depois eu meço e falo pra vocês, tá? Então, eu vou fazer uma amarração simples com esse fino aqui, tá? Tem a amarração simples mesmo, que é aquela que só coloca aqui, ó. Né? Você vai e coloca aqui, ó. Puxa aqui. Aí, você já pregou aqui, ó. Certo? Agora, é só você passar dentro desses daqui. Esse daqui também, ó. E vamos fazer a primeira amarração, que é a mais simples que tem. Ó. Você puxa e faz o seu... O que você quiser aqui, ó. Deixa bem apertadinho, bem bonitinho, ó. Essa é uma amarração. Agora, eu vou na próxima amarração, tá? Essa aqui é a básica, simples. Agora, eu vou na próxima. Pra essa amarração aqui, eu vou usar esse mesmo fiozinho aqui. Então, eu vou, dou a volta aqui atrás, aperto, venho bem aqui na ponta, cruzo, cruzo de novo, cruzo de novo, ó. Eu quero tampar essa parte aqui. Então, eu vou cruzando até eu terminar de tampar, ó. cruzo, 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 cruzo. A hora que eu terminar de tampar, eu, se eu quiser, eu posso amarrar aqui atrás, ou eu posso amarrar, inclusive, lá na frente. vou amarrar aqui, vou amarrar aqui mesmo que não deu o fiozinho. Então, eu faço um nozinho aqui, e tenho mais uma amarraçãozinha aqui, tá? Ó. Essa fica bem bonitinha, ó. Pra ficar com aquela sensação de botinha, eu posso pegar o meu fiozinho mais grosso, olha, esse daqui, que é da mesma cor, e eu posso colocar aqui, ó. Fazer uma espécie de cano de bota, sabe? Ó. Fica chique, gente. Fica muito chique. E amarro. Nossa, esse daqui ficou perfeito. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, com todas as amarrações possíveis, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.